Passando para avisar que nossa feiria semanal está de volta, será todas as quintas-feiras a partir das 17 horas, com produtos hortifrutis, fresquinhos e muito mais. Ah, e algumas quintas também teremos a pastelada, venda de cachorro quente, nosso caldo de cana, tudo em prova da formatura da nossa primeira turma de técnicos em agropecuária, que estamos super ansiosos e precisamos arrecadar dinheiro para a formatura no final do ano. Bom, Tatiana, vimos que vocês ficam um tempinho sem a feira aqui, qual é o motivo? Então, esse período de seca aqui para nós é muito complicado, porque até a questão da água, até chegar lá no pomar, até chegar lá na horta é bem distante, porque aqui é uma escola grande, então tivemos muita dificuldade, mas estamos realizando adequações para a gente conseguir atender e não ficar nesse período tão longo sem essas verduras, porque o público gosta bastante, procura. Continuamos com a venda dos ovos aqui durante a semana, a questão da geleia, queijos, está com uma quantidade reduzida, por isso nós não estamos vendendo, mas agora retornando o período de chuvoso, retornando a produção leiteira, nós conseguimos atender a toda a comunidade e estar vendendo ali na frente. Bom, Tatiana, então fica o convite aqui para a população vir participar aqui dessa feirinha tão importante para vocês. Contamos com a colaboração de todos vocês, o apoio e a participação. É muito importante sim, todos virem aqui, provar das delícias que são todas realizadas e feitas por nossos estudantes, com o auxílio dos professores, nas outras semanas eles fizeram iogurte, produção de linguiça, produção de queijo, geleia, além das verduras, tem a venda de ovos também. Então, tudo que é vendido ali é realizado aqui dentro, confeccionado aqui dentro da escola. Então, isso é muito interessante, porque eles levam o aprendizado para casa e, além de tudo, a gente consegue vender e essa renda também ajuda em todo o momento de lazer que eles têm aqui, os aniversariantes do mês. Então, tudo é em prol do aprendizado deles e do lazer.